Oi, bem-vindos! Vou mostrar nesse vídeo como criar imagens tipo essas que estou mostrando, podendo servir de inspiração para a criação de logotipos, entre outras possibilidades. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 700 tutoriais detalhados aqui no canal. O aplicativo que usei nesse vídeo foi o DroneArt, criado pela Umbo. Esse aplicativo é gratuito e está disponível para Android e iOS, e também dá para usar através do computador acessando o site. Aqui na tela inicial do app, toque neste botão. Aqui você irá selecionar o formato quadrado. Nesse campo de texto, você irá descrever para o aplicativo, o que você quer ver na imagem que será gerada. Vou deixar aqui na tela os termos que usei nesse caso para servir de exemplo. Aqui mais para baixo, você irá escolher algum estilo. Para que as imagens fiquem pretas igual mostrei anteriormente, você irá escolher o estilo, Ink V2. Porém, você também pode testar outros estilos gratuitos que o aplicativo disponibiliza. Toque neste botão para o aplicativo gerar a imagem. Aguarde o aplicativo gerar a imagem. Se você gostar da imagem, toque neste botão para salvar ela. Se você quiser que o aplicativo gere outra imagem, toque neste botão. Obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado. Me ajude deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal. Até o próximo tutorial. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho